Bom, hoje vamos falar aqui de desenvolvimento web, tá? Um pouquinho antes de falar sobre web2py e frameworks, a gente vai dar uma geral aqui, um overview a respeito do desenvolvimento web mesmo, tá? Vamos falar, falaremos aí sobre o básico de desenvolvimento web, como que a estrutura da web funciona, eu sei que uma grande parte dos alunos já conhece, já trabalha com web, já tem noção dos princípios básicos, mas tem alguns alunos que até estavam preocupados com isso e tem também alguns alunos que não estão aqui ao vivo, que estão acompanhando apenas pelo vídeo, que também eu não sei que nível que eles estão em desenvolvimento web, então eu acho bom dar um overview inicial aqui a respeito dos conceitos básicos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho do que é a web, como ela funciona, quais são os objetivos, o que a gente precisa para construir aplicativos para esse ambiente, tá? Deixa eu só esperar um segundinho, o pessoal que saiu aí da saia, voltar, que eu acho que eles estavam com um problema no áudio, né? Muitas vezes o problema no áudio é só o controle de volume, né? Então aqui em cima, aumentar um pouco o volume aí, pode resolver, né? Vamos só esperar eles voltarem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui já um arquivo para transferir, que é a apostila referente a essa parte do curso, tá? Aí se alguém tiver problema para fazer download agora, não tem problema, porque eu vou colocar lá no site depois também. Deixa eu só colocar aqui. Aí quem quiser já baixa. Lembrando que também não é nada completo, tá? É uma apostila bem simples. Para a documentação completa, eu aconselho a documentação oficial ou o livro de Web2Pi, tá? Deixa eu colocar esse arquivo aqui. Um minuto ele já deve aparecer para vocês aí. É só fazer o upload aqui. Ele já aparece aí. É só vocês clicar ali no sim para salvar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Beleza? Acho que apareceu para vocês aí uma telinha pedindo para fazer download. Se não apareceu também, sim, sem problemas. Esse slide que está aqui na tela é um dos slides dessa apostila aí, falando básico aí da estrutura web, mas eu vou deixar para falar disso daqui a pouco. Agora, deixa eu compartilhar a tela aqui, já iniciar o compartilhamento, a gente já vai falar sobre... E aí, acho que o pessoal está com problema para voltar aqui na sala. Bom, agora, acho que você já deve estar vendo a minha tela, o editor de texto aí. Eu vou fazer aqui um exemplo de página HTML com CSS e JavaScript, bem rápido. só para ficar bem claro para todo mundo. Só para ficar bem claro para todo mundo o funcionamento e quais são as... para a gente conseguir separar bem esses conceitos, né? Principalmente para quem ainda não está 100% aí acostumado com o desenvolvimento para a web, tá? Mas quem já conhece, nos preocupa que também é rapidinho, a gente vai logo logo já entra em Python, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa saber o seguinte, na web, o nosso objetivo principal, tá? Porque não é o único objetivo, mas o nosso objetivo principal é entregar texto, né? Entregar conteúdo com markup, né? Então, o nosso conteúdo com markup utiliza a especificação do W3C, que é a organização aí, o consórcio que determina os padrões para a web, apesar de nem todos seguirem esses padrões, os padrões são determinados pelo W3C. E atualmente a gente escreve HTML4 ou HTML5, né? HTML5 mais recente. Mas a estrutura básica do desenvolvimento para a web, quando eu falo desenvolvimento web, é um pouco amplo, né? Porque a gente pode estar falando de vários tipos de cliente, tá? Você pode desenvolver para a web, para um, para a web service, você pode desenvolver para dispositivo móvel, tudo isso é considerado desenvolvimento web, né? A gente está trafegando via HTTP. Mas, quando eu falo, no modo geral, o desenvolvimento web, ele tem muito a ver com entregar conteúdo para o navegador, tá? Então, quando a gente está falando de navegador, a nossa estrutura básica, vou fazer o teste aqui, em uma pasta, peraí, deixa eu colocar em uma pasta aqui, dessa turma, vou chamar de teste.html mesmo, é só um exemplo, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa entregar para o cliente, é conteúdo dentro dessa estrutura aqui, tá? Obviamente que aqui eu não vou falar de HTML, tá? Não vou falar, assim, de aspectos muito profundos, assim, do que pode e do que não pode no HTML, mas eu acho bom dar uma revisada aí, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura básica do HTML, onde tem o cabeçalho da página, onde vem aqui as tags de meta, né? Que são as tags de configuração, vamos chamar assim, mais os recursos que a gente precisa carregar para esse aplicativo, para essa página, tá? Então, tudo que é recurso externo, tanto de outros sites, ou até mesmo arquivos estáticos, que a gente vai utilizar aqui para fazer o estilo da página, ou então o comportamento, fica aqui dentro da tag red, e aqui na tag body, é onde vem o nosso conteúdo, tá? Então, dentro do conteúdo aqui, a gente pode ter uma série de marcações que determinam tipos específicos de controles dentro do HTML, tá? Então, por exemplo, um título, né? Eu vou fazer algo bem simples mesmo, tá? Não julguem o meu HTML, porque nem sempre ele é muito bom. Então, aqui, dentro do corpo da nossa página, geralmente, é onde a gente vai colocar o conteúdo, obviamente que o conteúdo pode estar também dentro de outros locais, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, quando a gente entrar mais em AJAX e em JavaScript. Mas, em teoria, o conteúdo tem que estar dentro da tag body. Então, o que está dentro da tag body é o que o navegador web vai mostrar para o usuário que estiver navegando nesse aplicativo, nesse site, ok? E aqui a gente pode fazer uma série de coisas. Vou fazer algo bem simples aqui. Deixa eu ver se esse editor tem um exemplo de formulário. Não, não tem. Vou fazer um bem tranquilo, vou colocar só o input aqui de texto para isso aqui servir para a gente de exemplo, tá? Então, está aí. E vou colocar aqui um botão. Ok, então? Aqui dentro a gente já fala um pouquinho mais sobre o que é possível fazer com o HTML e, obviamente, que é ir já usando os helpers, né? E as funcionalidades do framework Web2Py. Então, isso daqui já é uma página web, tá? A gente já tem um título, já tem um texto e vamos ver como é que isso daqui fica no navegador, ok? Deixa eu abrir aqui. Teste, né? Está aqui, teste. Vou mandar abrir com o navegador. Está aí, ok? Então, o título que a gente definiu está aqui em cima, a minha página, a outra tag de título que a gente colocou aqui, o formulário e o botão para a gente fazer o envio desse formulário, tá? A gente já volta nesse conceito aqui. Então, basicamente, o nosso objetivo é escrever HTML, tá? Escrever HTML de forma dinâmica, ou seja, a gente vai usar a linguagem de programação para gerar esse código HTML para a gente, vai usar a linguagem de programação para gerar esses formulários, tabelas e todos os outros controles do HTML, tá? Então, esse é o objetivo principal do desenvolvimento web com um framework. Além disso, existem outros conteúdos que a gente pode entregar para o cliente, como, por exemplo, outros tipos de marcação que não são HTML, tá? Então, a gente tem XML, JSON, que é possível entregar para o browser, né? Para o navegador. É RSS também, que é o feed de notícias. E nós também podemos entregar conteúdo utilizando a estrutura web, né? O protocolo HTTP para outros sistemas utilizando web services, tá? Então, basicamente, vai se resumir a isso. Além da estrutura de marcação, que a gente já viu que define o conteúdo da página, tá? Então, qualquer coisa que a gente coloca aqui dentro, qualquer coisa que a gente coloca aqui vai refletir, obviamente, no que está sendo exibido aqui para o usuário, tá? Então, eu coloquei um link, apareceu um link aqui, escrito clique, e assim vai acontecendo igualmente, da mesma maneira que a gente fez com o desenvolvimento procedural, né? O HTML também funciona fazendo a leitura linha a linha. Obviamente que aqui a gente tem uma estrutura XML, né? Então, ele vai fechar os nós do XML. Então, ele vai fechar o nó bar aqui. Aqui dentro ele vai ler linha a linha. Quando ele encontrar uma tag que precisa ser fechada, ele vai fechar esse bloco aqui como sendo o único componente, tá? Além dessa estrutura de marcação, que é o que a gente coloca dentro da página para ser exibido para o usuário, tá? A gente tem no HTML no desenvolvimento web, a estrutura de estilo, tá? Então, hoje em dia, né? Existem outras maneiras de estilizar as páginas, obviamente, mas hoje em dia a gente utiliza CSS, tá? Então, existe o CSS, atualmente a gente utiliza a especificação do CSS 2.alguma coisa, né? Mas já caminhando para utilizar CSS 3, que tem suporte maior aí, HTML 5 e algumas outras coisas. Nem todos os navegadores, né? Quando a gente fala nem todos os navegadores, a gente está querendo dizer todos os navegadores, menos o Internet Explorer, aceita tudo o que a gente coloca de CSS 3, tá? Então, você pode desenvolver tranquilamente para o Chrome, para o Firefox, para o Opera, mas para o Internet Explorer a gente precisa fazer alguns hacks para que venha funcionar direitinho, tá? Mas existem algumas maneiras de estilizar a página, ok? Então, uma maneira de fazer, deixa eu mostrar do jeito mais errado, tá? O jeito mais errado que tem é você vir aqui, por exemplo, e colocar um bgcolor aqui e dizer que o fundo dessa página aqui é red, tá? Então, quando eu atualizar aqui, ó, o fundo dela ficou vermelho, ok? Isso aqui não se usa mais, tá? Então, a não ser em tabelas, tá? Ou quando você precisa enviar um HTML por e-mail, porque o cliente de e-mail não entende CSS. Então, a não ser que seja esse o cenário, não se usa mais esse tipo de estilo, tá? Então, isso aqui tudo foi substituído, tá? Então, essas coisas que a gente coloca na própria tag para determinar o estilo dela foi substituído pelo CSS. O CSS também tem algumas maneiras de trabalhar, tá? Uma maneira de fazer o CSS inline. Então, o CSS inline é quando eu venho aqui no próprio tag, tá? Então, eu posso colocar um style para esse título, eu posso colocar um style para esse formulário, eu posso ter aqui um bloco de parágrafo e nesse bloco de parágrafo eu ter também aqui uma tag de style que vai definir somente o estilo do que está dentro dessa tag aqui, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui que o título tem a cor azul, vou colocar a cor assim também que não é indicado, tá? O indicado é a gente colocar sempre o código da cor, tá? Então, deixa eu colocar um código aleatório aqui, ó. Essa aqui é a maneira correta de fazer, obviamente que existem ferramentas aí para facilitar na hora de descobrir o código correto das cores, tá? Mas você também pode fazer do jeito errado, às vezes funciona, tá? Então, por exemplo, se eu colocar a cor aqui em azul, posso colocar aqui o background em verde e assim vai indo aqui dentro vai texto, ok? Então, dessa forma aqui a gente também estiliza a página, ó. Agora a gente tem aqui em amarelo, aqui em verde com azul, quase que não dá para escrever. E assim vai indo. Esse jeito de estilo também não é recomendado, tá? A não ser quando você precisa gerar esse estilo dinamicamente, ok? Então, acontece muito de você precisar criar um componente web que seja completamente separado da sua página e você já quer criar ele junto com o estilo. Então, você já quer mandar ali o título com a cor, com o tamanho, com tudo definido. Então, isso pode ser útil você fazer. Mas também não é indicado, tá? O indicado, o mais correto, né? A boa prática para estilizar uma página web é sempre fazer o estilo não obstruzivo, né? O que se chama o estilo não obstruzivo. Deixa eu só dar um aviso aqui para o pessoal que é o seguinte. Quem tem problema com som é para checar o controle de volume ali. Muitas vezes é só clicar ali em cima no controle de volume e tem um ícone ali que é para o assistente de configuração de áudio. Pode ser que o seu volume está somente desligado ali em cima, tá? Uma outra opção também é a sua rede, né? Está um pouco lenta e aí você está recebendo o áudio com um delay. Aí é só você ver se não tem nada aí no computador que está consumindo a banda, né? Caso contrário é só checar o som ali que eu acredito que vai funcionar. Para o restante dos alunos aí o som está normal ou está com algum problema? O pessoal que ainda não reclamou de som aí. Está conseguindo ouvir até os cachorros latindo aqui, né? Então, beleza. Ok. Então, vamos voltar aqui. Isso que eu mostrei agora há pouco, né? Que é você colocar o estilo dentro do próprio tag funciona é legal para componentes separados mas não é a boa prática. A boa prática é sempre você ter uma biblioteca de estilo. Então, você tem a biblioteca CSS. A biblioteca CSS ela pode ser colocada aqui dentro da tag red. Então, aqui a tag red como eu falei é onde a gente carrega os recursos externos. Você pode criar uma tag chamada style, né? Obviamente que a style tem aqui o o type, né? Que é o CSS eu não lembro aqui de cabeça já procuro mas não é obrigatório colocar também o tipo, né? Que é o pra você dizer se é CSS ou não obviamente que isso daqui não tem mais uso também, né? Esse tipo que a gente colocava aqui ele era muito útil antigamente porque existia CSS e existia outras coisas existiam propostas de outros tipos de biblioteca de estilo principalmente pela Microsoft pra avaliar que queria ter uma linguagem de marcação de estilo próprio. Hoje em dia todo mundo no CSS até a Microsoft teve que se acostumar e entrar dentro da especificação do CSS também. Então, o indicado aqui é a gente usar um negócio chamado DOM. Então, o que é DOM? DOM é uma linguagem que o browser na verdade não é nenhuma linguagem o DOM ele é um conceito que os browsers os navegadores entendem e que os parsers de XML e HTML também entendem que é uma maneira de você navegar dentro de um documento XML tá? Então, é é navegação orientada a markup então dentro da linguagem DOM né da estrutura do DOM a gente consegue chegar fazer queries dentro desses objetos aqui e o CSS funciona muito baseado em DOM tá? então o DOM é o seguinte a gente pode chegar num elemento através da sua ordem de aparição dentro da tela a gente pode chegar até um elemento através do tipo de tag que ele tem a gente pode chegar num elemento através de um ID através de um nome através de uma classe tá? então só pra dar um exemplo aqui vou colocar um outro parágrafo aqui e aí eu vou colocar uma classe aqui tá? então quando a gente coloca uma classe a gente tá dizendo que o elemento tem ele vai ter um estilo né ou um comportamento que pode ser comum pra mais de um elemento então por exemplo tudo que tiver a classe azul vai ficar com a letra azul tá? então eu vou criar uma classe aqui chamada azul eu posso pegar essa classe azul e colocar em outros elementos tá? então eu vou colocar a classe azul aqui por exemplo vou criar aqui embaixo um span né span é somente uma tag criada pra gente fazer uma separação de um texto tá? a gente tá pegando um pedaço de texto e e colocando ele dentro de um contexto separado tá? então esse aqui também vai ter a classe azul ok? então com todos os elementos devidamente classificados no CSS né no DOM não só CSS lembrando que hoje em dia as classes do DOM não servem somente para CSS tá? elas servem também pra gente definir comportamento com JavaScript e elas servem também pra gente definir até o conteúdo que vai lá dentro com novos frameworks né de marcação de JavaScript como Backbone e Amber tem uma série de frameworks de JavaScript que permitem com que a gente crie conteúdo dinamicamente utilizando somente JavaScript né então as classes são muito úteis pra isso também então aqui como é que a gente faz a primeira coisa que a gente pode fazer é fazer uma marcação de estilo que seja comum pra todas as tags daquele tipo então eu posso fazer assim ó P e aí eu digo que todo P vai ter o background yellow tá? é todo P tem o background yellow lembrando que aqui o ideal é você colocar a a cor mesmo né você colocar o código hexadecimal da cor então se eu disse que todo P vai ter o background yellow ele vai fazer uma varredura aqui no DOM né depois que a página carregar a primeira coisa que ele vai fazer é carregar o CSS e ele vai procurar todo P que tiver aqui ó então aqui tem um P que é um parágrafo que tem outro parágrafo ele vai colocar o fundo disso daqui é yellow tá? então a gente pode carregar isso aqui vocês vão ver que ficou os dois com o fundo yellow e a gente pegou ele pelo é pela tag tá? então além de poder fazer isso pela tag a gente pode fazer pela classe CSS tá? então a classe CSS como eu falei seria aqui que eu coloquei class azul pra chegar na classe o DOM especifica o ponto tá? então a gente coloca ponto azul e a gente tá chegando a uma classe CSS aí eu digo que o que for ponto azul vai ter a cor azul tá? quando eu digo color é a mesma coisa que fonte color tá? essas duas coisas são é são um atalho pro outro então color blue vou colocar aqui o fonte size maior também só pra gente opa vou colocar na verdade o em negrito tá? então tudo que tiver a classe azul ele vai tá em negrito e com a cor azul tá? então agora entrando aqui somente o P que tinha classe azul ficou com a fonte azul em negrito e a palavra teste que tava lá embaixo também tá? então isso aqui é uma maneira de estilizar outra maneira é através do ID tá? então eu posso vir aqui por exemplo nesse link aqui obviamente que ele é unit ou seja todo quando você dá o ID tem que ser um ID único pra cada elemento tá? você não pode repetir o ID senão você tem um problema aí de DOM na maioria das vezes o browser ignora, né? ele pega o primeiro elemento que ele encontrar com aquele ID e ignora o restante mas não é legal você repetir o ID tá? então o ID tem que ser um ID pra cada elemento então se eu colocar aqui esse ID aqui ó eu vou chamar ele de link e aí aqui na estrutura do DOM eu venho aqui e utilizo o jogo da velha aqui tá? esse é o character que a gente utiliza pra navegar no DOM até o ID tá? então tudo que tiver o ID link eu vou colocar uma borda que vai ter um PX ela vai ser sólida e ela vai ser preta então um PX sólida de black colocar maior só pra gente ver lá então a hora que eu atualizar aqui ó o meu link ficou com uma borda de dois pixels aí e preta tá? então isso aqui tudo dentro da especificação do CSS tá? então todas as propriedades que a gente tem aqui são propriedades que quem não conhece aí a fundo pode dar uma olhada lá no site do W3C depois eu coloco junto da aula o link tá? então olha aqui que a borda agora ficou pontilhada somente aqui no link então assim que funciona ok? então a gente chega no elemento outra vez da classe ou através do seu ID e a gente pode combinar essas coisas obviamente que dentro de uma classe por exemplo dentro de um P que tem a classe azul a gente pode ter aqui um link também tá? então só pra pra ter mais um exemplo ó tem aqui um link colocar qualquer coisa aqui e aí eu posso combinar as coisas né? eu posso dizer que dentro de um P que tenha a classe azul eu quero pegar algo que seja um A tá? então tá aqui um exemplo então ele vai procurar uma tag P que tenha a classe azul P.azul tá? e lá dentro ele vai pegar tudo que for A então se eu tiver vários links aqui dentro ele vai pegar vários links tá? e aí esses links eu vou ter a fonte size 22 pixels ok? um A tá aí ó um link aqui com a fonte maior beleza? então eu não vou me aprofundar muito no conceito do que é o CSS o que pode ou não fazer só que era só pra introduzir mesmo aí o conceito pra quem não conhece é apesar disso daqui funcionar também não é indicado você colocar CSS dentro do seu arquivo HTML por quê? porque você vai ter aqui um monte muitas linhas sendo ocupadas pelo seu CSS e aí aqui embaixo o HTML vai ficar um pouco difícil pra dar manutenção outro problema é que se você quiser criar uma outra página tá? você tem uma outra página e você quer aproveitar o mesmo estilo você vai ter que reescrever isso aqui na outra página então é indicado é você vir aqui e colocar uma tag link tá? nessa tag link você coloca um arquivo vou chamar isso aqui ó de teste.css tá? então aqui ó teste.css então eu vou criar um arquivo separado salvar ele na mesma pasta aqui né teste.css e aí a gente transfere tudo que tá aqui dentro pra esse arquivo separado tá? então as mesmas regras que a gente tinha ali deixa eu acertar ó lá então a mesma regra que tava lá agora é um arquivo css separado e aí a gente não precisa dessa tag style aqui tá? então esse aqui é o jeito mais indicado você tem agora um html limpo e o seu css ficou no arquivo separado o funcionamento é o mesmo tá? a vantagem é que agora você pode reaproveitar esse arquivo css em várias páginas tá? então você pode ter obviamente né que o seu site vai ter várias páginas e aí você vai aproveitar um único arquivo css que tá linkado aqui em cima tá? então mais ou menos assim outra coisa que é bom falar também apesar de eu não ser designer né é que é bom organizar o css sempre na ordem que tá o html nem sempre isso é possível ainda mais em página dinâmica mas na medida do possível é legal você organizar assim tá? então você pode até ter mais de um arquivo css tá? carrega ali uns dois ou três pra você ter o conteúdo mais separado possível e aqui dentro você pode organizar com a orientação tá? então é por exemplo esse estilo que eu dei para o parágrafo que tem classe azul né pro link que tá dentro de um parágrafo com classe azul o ideal seria eu colocar ele aqui ó tá? e dar um uma orientação porque aí você sabe que aqui eu tô começando um parágrafo uma classe né e aí isso daqui faz parte desse contexto aqui tá? é só práticas aí pra organizar melhor o css facilitar na hora de navegar né tem até alguns editores que permitem você fazer o folding você vem aqui e fecha somente o que tá naquele nível de indentação né então essa aí é a melhor maneira que tem pra pra organizar css é então aqui beleza já temos uma página aqui que tá bem bem bonita por sinal né um título um texto qualquer com link e um formulário com botão de enviar tá? obviamente que isso aqui tá ridículo mas deu pra pra quem não conhece entender como é que vai funcionar aí o o desenvolvimento com html além da gente poder fazer estilo né tem mais um nível aí que é o nível do comportamento ok então o nível do comportamento a gente faz através do javascript não é só através do javascript tá? existem também outros scripts que são aceitos na especificação do html por incrível que pareça você também pode escrever em vbscript ninguém escreve em vbscript mas você pode você pode vir aqui e criar um script né e esse script ao invés de ser javascript ele vai ser um script em vbscript e aí você coloca código aqui utilizando microsoft vbscript pra determinar o comportamento da sua página a maioria dos browsers aí vai aceitar tá? porque tá dentro da especificação mas é algo que não é recomendado e que ninguém usa a não ser a própria microsoft se você entrar em alguns sites da microsoft lá no no msdn alguma coisa assim você vai ver que tem página deles que utiliza vbscript pra definir comportamento mas obviamente que tá caindo em desuso né o certo mesmo é utilizar javascript então funciona parecido com o css tá? o javascript você pode carregar ele aqui no topo da sua página no head tá? você pode carregar no final da sua página também os seus scripts você pode colocar aqui no final abrir uma tag script tem gente que prefere fazer um fim e você pode também fazer o javascript inline tá? então o que é um javascript inline? é você utilizar os eventos do DOM tá? então o que eu falei pra vocês que é o DOM onde você pode navegar colocar classes é encontrar os seletores da sua página através de atributos você também pode definir eventos tá? então tem alguns eventos onclick que é quando você clica no elemento onmouseover quando você passa o mouse onmousedown quando você clica e solta o mouse então tem uma série de eventos que você pode determinar dependendo do tipo de elemento o mais comum aí é o onclick né? então eu posso vir aqui no onclick e colocar alguma coisa pra ser executada esses eventos do DOM eles já são preparados pra script então qualquer coisa que você colocar aqui que seja de uma linguagem de script aceita pelo navegador né? basicamente javascript é ele vai funcionar tá? então eu vou colocar aqui um exemplo bem simples ó que vai ser um alert vou escrever aqui teste e pronto tá? então eu tô colocando o código javascript direto aqui dentro do da minha tag tá? isso aqui seria um um javascript intrusivo né? que a gente chama que não é recomendado mas toda vez que alguém clicar em cima do título ele vai dar esse alert aqui ó tá? então vai escrever aqui teste que foi o que eu coloquei lá então funciona também colocar script direto como eu falei do CSS no javascript também isso aqui pode ser útil tá? a gente vai usar esse tipo de javascript algumas vezes tá? principalmente quando estiver desenvolvendo um plugin você já quer entregar tudo pronto quando você tem poucos comportamentos né? poucos eventos vale a pena você tratar desse jeito aqui tá? caso contrário o ideal mesmo é que você tenha uma classe tá? então você coloca uma classe aqui ó e aí essa classe vai ter um nome sei lá título e aí essa classe título vai receber esse evento esse evento vai ser delegado a essa classe tá? e aí pra delegar esse evento a gente escreve javascript em um local separado por exemplo aqui em cima tá? e aqui coloca o código javascript que vai fazer com que uma função específica seja delegada a esse objeto toda vez que ele for clicado tá? dá pra fazer isso com javascript javascript puro dá só que hoje em dia ninguém usa mais quase ninguém mais usa javascript puro tá? o que a gente utiliza hoje pra definir comportamento nas páginas é a jquery tá? então como é que funciona? é jquery ou no tools existe uma série de bibliotecas aí que facilitam a escrita de javascript tá? javascript obviamente que não é uma linguagem muito simples né? ela não chega nem a ser uma linguagem estática nem uma linguagem dinâmica ela herda um pouquinho do java um pouquinho do vb um pouquinho da especificação dela que é o ecmascript então a gente pode dizer que javascript é uma linguagem feia né? por isso foi criado aí a jquery e outras bibliotecas tá? pra encapsular javascript e tornar um pouquinho mais bonito tá? então é geralmente a gente usa jquery tá? então o que que a gente faz? a gente vem aqui e faz o download da jquery deixa eu salvar aqui salvar como vou colocar na mesma pasta aqui ó vou chamar de jquery jquery ponto js não peraí tem que clicar aqui primeiro agora sim eu vou tirar esse nome aqui porque fica mais fácil lá na hora da gente usar tá? então tá aqui jquery ponto js já vai tá aqui dentro da da nossa pasta onde tá o nosso arquivo de teste né? deixa eu só certificar tá aí ó jquery js e agora é só a gente colocar a jquery dentro da nossa página da mesma forma que a gente fez aqui com o css a gente coloca aqui o o script com o src dele apontando para aquele arquivo tá? então aqui a gente já vai ter carregado a biblioteca jquery ok? poderíamos escrever os nossos scripts utilizando o javascript por o jquery aqui direto só que mais uma vez é aquilo que eu falei o indicado é fazendo um arquivo separado tá? então geralmente a gente vem aqui cria o nosso arquivo é... vou chamar também de teste.js então tá aqui um arquivo javascript e aqui a gente simplesmente linka esse arquivo da mesma forma que a gente fez com a jquery aqui tá? então carrega a biblioteca todas as que a gente for utilizar tá? bibliotecas plugins tem que ser carregado na ordem correta e aí a gente carrega o arquivo aonde tá o nosso script de comportamento aí da página então tá aqui o nosso teste.js tá? então o que a gente pode fazer com isso aqui? pode criar funções obviamente né? então eu posso vir aqui fazer uma uma função chamada é... say hello tá? então tá aqui lembrando que aqui dentro a gente vai escrever utilizando javascript tá? não é python apesar de existir uma implementação python pra javascript já onde você pode escrever em python os seus scripts que serão entendidos como javascript mas o... em geral aqui a gente tem que escrever javascript mesmo tá? então é... um exemplo bem bem simples aqui hello então aqui temos uma função javascript é... o que a gente pode fazer como eu já havia falado é colocar aqui direto né? então tá aqui ó um clique igual aí eu posso chamar aquela função tá? say hello então toda vez que isso daqui for clicado ele vai fazer uma chamada pra função say hello opa tá escrito errado aqui e aí funciona mais ou menos igual o que a gente já tinha visto aqui tá? clicou aqui ele vai dizer hello e também a gente pode não fazer desse jeito sempre que possível coloca uma classe para o elemento e aí a gente faz um javascript é... que não seja intrusivo que seja todo definido dentro do nosso arquivo de script tá? então a jquery tem uma ela tem um evento né? vamos chamar de evento que ele é carregado sempre que a sua página já está pronta ou seja digamos que essa página aqui fosse toda complexa cheia de html de imagens e outros recursos então pra que você possa começar a aplicar comportamento e estilo pra que você possa começar a colocar a delegar coisas delegar tanto comportamento estilo e eventos para os objetos todos eles precisam estar carregados tá? às vezes depende da conexão do usuário isso demora um pouco então a gente precisa saber que o documento todo já está pronto já está carregado pra que a gente possa começar a delegar o comportamento pra esses elementos aqui então um jeito de fazer isso com a jquery é utilizar é ela tem uma função que é uma função base né? que a gente utiliza pra determinar quando que o documento está pronto pra ser executado então aqui na documentação da jquery é logo no no primeiro deixa eu só carregar aqui tá um pouquinho devagar opa aqui é tem aqui os tutoriais e tal deixa eu ver se está aqui no tutorial peraí eu acredito que está aqui o o básico existem algumas maneiras de você carregar o começar né? o seu script de comportamento com jquery tá? ah não aqui são tutoriais peraí deixa eu voltar acho que está bem aqui mesmo no jquery core aqui 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 achei então está aqui então existem algumas maneiras de fazer isso atualmente na jquery mais nova você pode fazer utilizando essas duas sintaxes aqui mas elas são bem comuns tá? então ou seja document ready function então isso daqui espera que o documento esteja todo pronto todo carregado pra começar a executar o que está aqui dentro e o de baixo aqui é a mesma coisa de cima tá? foi só uma nova maneira de você escrever a mesma coisa então eu vou pegar o jeito tradicional aqui só pra mostrar aqui o exemplo pra vocês tá? geralmente a gente coloca esse código aqui que é o código que vai esperar o documento estar carregado e aqui dentro você começa a utilizar o seu código delegar os eventos e o comportamento pra cada navegar dentro da estrutura aí do DOM tá? o que você pode fazer? lembrando que pra você chamar jquery você pode utilizar tanto o sinal aqui do dólar como escrever jquery desse jeito aqui tá? dessas duas maneiras a jquery funciona então aqui dentro a estrutura de navegação é basicamente a mesma que a gente tem aqui no CSS tá? então aqui a gente chega nos elementos através da tag através da classe através da tag com uma classe e um elemento ou através do ID tá? existem outras coisas também outros seletores né? você pode pegar pela sequência você pode checar pela existência de alguma coisa então é bastante amplo mas basicamente eu posso vir aqui e dizer o seguinte tudo que tiver a classe título tá? quando for clicado eu quero que seja executada uma função tá? e aí eu escrevo o código dessa função aqui dentro então aqui eu tô delegando aquele evento do clique pra aquele título ali da página tá? então ao invés de eu escrever lá um clique eu delego aqui dentro tá? por que a gente faz isso? porque fica uma coisa totalmente separada da outra e esse arquivo aqui de comportamento ele pode ser carregado dinamicamente também você pode ter um arquivo que delega um tipo de comportamento um outro que faz algo diferente dependendo do do contexto ali do seu aplicativo então e fica mais fácil de dar manutenção também tá? então aqui a gente poderia dizer que toda vez que isso aqui for clicado eu quero executar a função sem hello então a mesma coisa que a gente havia feito ali tá? então agora quando eu carregar a página o que que vai acontecer? vai carregar a jQuery ele vai verificar se a página já está carregada quando eu clicar aqui ele já vai ter o evento o evento delegado àquele botão ou àquele elemento qualquer tá? então isso aqui pode ser para qualquer elemento tá? então a gente vai usar bastante isso daqui quando a gente entrar no capítulo de Ajax né? e começar a falar de Ajax a gente vai falar bastante de jQuery e aí vai ter outros exemplos mas basicamente é isso aqui que a gente vai fazer com a jQuery tá? utilizar jQuery para delegar eventos aos objetos então qualquer objeto aqui a gente pode delegar evento deixa eu só mostrar um outro exemplo aqui eu posso pegar por exemplo o input então eu pego todos os inputs aqui coloco aqui o evento KeyUp toda vez que tiver um KeyUp eu quero fazer um SayHello tá? o que que vai acontecer? toda vez que eu digitar uma letra aqui dentro ele fala Hello digita outra letra ele fala Hello tá vendo? então a gente pega existem vários tipos de evento dependendo do do controle HTML que a gente está usando tá? então esse do KeyUp aqui por exemplo é útil para fazer uma busca em tempo real e assim vai não só para a gente delegar evento tá? mas a jQuery também serve para outras coisas tá? por exemplo a gente pode utilizar a jQuery para definir estilo então eu posso vir aqui na jQuery e dizer que o link tá? ou seja o elemento ali da minha página que tem o id link eu quero mudar o CSS dele aqui utilizando JavaScript então seria esse aqui o código aqui dentro eu coloco o CSS sei lá eu quero que o fonte size seja 30 pixels tá? então isso aqui vai acontecer só que vai acontecer através do JavaScript tá? notem que já ficou maior lá ok? até para esse exemplo aqui ficar melhor quer ver só mudar cor de fundo ok? então o que que eu posso fazer aqui? posso fazer isso aqui ó é eu quero todo spam que tiver a classe azul ponto clique tá? então quando ele for clicado eu vou executar essa função aqui geralmente a gente escreve a função logo aqui dentro do do handler do evento né? então dentro do evento clique ele já recebe a função é como se fosse uma função lambda lá do do python tá? então toda vez que for clicado ele tem que ter uma função aí dentro eu poderia colocar o nome da função apenas mas geralmente a gente escreve a função aí dentro mesmo tá? poderia escrever aqui sem hello ele ia chamar a função que está definida aqui fora fica a seu critério mas geralmente é isso daqui que o pessoal faz tá? então todo spam que tem a classe azul toda vez que ele for clicado o que ele vai fazer? ele vai pegar o nosso body né? o corpo da nossa página vai mudar aqui o CSS e aí nesse CSS ele vai dizer aqui que o background é bool ok então está aqui quando eu clicar em mudar cor de fundo o fundo fica azul tá? então esse tipo de alteração aconteceu aqui e a gente pode até fazer isso daqui dinamicamente tá? então vou dar mais um exemplo eu posso vir aqui e fazer uma var cor é igual a a gente tem um input ali ó que se chama nome né? vamos mudar ele para cor tá aqui ó cor ok? é então eu vou pegar o que tem aí de cor e vou pegar o valor dele e aí nosso background aqui vai ser com essa variável cor ok? então como é que ficaria isso daqui agora? eu venho aqui e escrevo a cor head clico aqui opa peraí que deu erro em algum lugar cor ponto val id cor aqui a gente pode dar um alert então existe algumas maneiras da gente debugar o javascript pode ser através do alert né? que é o mais comum ou pode ser através do firebug também tá? já mostro pra vocês o que é o firebug pra quem não conhece tá? posso utilizar aqui o alert só pra ver ó the undefined peraí que então que tem alguma coisa errada aqui ó ahhh ah tá ah tá peraí nome co acho que eu não salvei né? agora sim peraí acho que eu não tinha salvo não deu certo ainda Deixa eu mostrar para vocês o que é o Firebug E aí vocês vão ver para que ele serve O Firebug é uma extensão do Firefox Deixa eu habilitar ele aqui Ele abre esse console aqui embaixo no navegador Quem não tem ele instalado, eu aconselho a instalar É só digitar Firebug no Google Provavelmente vai ser a primeira opção E aqui ele tem um console Onde a gente pode executar JavaScript Então eu posso vir aqui e procurar um elemento Então eu procuro aqui o meu elemento coro Ele não achou nada, então quer dizer que tem alguma coisa errada ali Então eu posso clicar aqui em cima e verificar Está vendo? Ficou com espaço o ID Então esse aqui que era o problema Eu não sei porque ficou com espaço se eu salvei Deixa eu carregar novamente Navego até lá Ele me mostra aqui o que o browser entendeu E aqui no console é a mesma coisa Eu posso vir aqui e pegar o elemento e agora deu certo Input e cor Então deixa eu ser um pouquinho mais específico aqui Aqui eu quero pegar o input Cor, ponto valor E utilizar isso aqui na cor de fundo Vamos ver se agora vai dar certo Acho que era erro só de digitação Então eu vou escrever aqui red Clicar aqui Beleza Agora eu vou escrever aqui green Clico aqui Ficou verde Ou eu coloco aqui o código da cor Posso colocar um código bom aqui Que é esse aqui BA, BA, CA Está aí a cor Está aí a cor Ok Então Essa aqui Para quem não conhecia Para quem não tinha Ainda experiência de trabalho Com JavaScript É a maneira como a gente vai definir O comportamento das páginas E como eu já falei Também não vou falar muito a fundo Disso daqui Também não se preocupem Em saber muito agora Depois eu aconselho Todo mundo que não conhece Dá uma olhada na documentação da jQuery Mas vocês percebem que a jQuery Tanto a jQuery quanto o CSS Tem uma estrutura bastante simples A gente chega até os elementos E altera comportamento E estilo Basicamente é isso aqui Que a gente vai fazer Agora é o seguinte Até aqui A gente está trabalhando Com uma página estática Certo? Então Notem que eu estou navegando Através do protocolo file Não é do protocolo HTTP Ou seja Eu abri o arquivo direto Ele não está sendo servido Em um servidor Ele está sendo Simplesmente aberto Pelo navegador E todos os outros arquivos Que eu coloquei aqui Também são estáticos Então O arquivo CSS O arquivo jQuery A própria biblioteca jQuery Ela também é estática Ok? Então a gente simplesmente Chamou ela aqui O que a gente pretende É fazer tudo isso daqui Se transformar em uma estrutura dinâmica Onde a gente cria isso daqui Em tempo de execução De acordo com o nosso programa E a gente consiga gerar Tanto Esse cabeçalho aqui Quanto o corpo das nossas páginas Utilizando Python Tá? Porque aí a gente vai acessar Banco de dados Todo esse tipo de coisa Que não dá para fazer aqui Estaticamente Deixa eu só ver aqui a pergunta Ah tá Se dá para fazer máscara É Então Para fazer máscara Tipo CNPJ Essas coisas No campo Por exemplo Se eu quisesse que esse campo aqui Recebesse Apenas um Um tipo de Tivesse uma máscara aqui Ou recebesse só numérico Por exemplo A gente pode fazer tudo isso Na mão aqui Utilizando Regex Regular Expression Mas existem plugins Para isso Então tem um plugin Para jQuery Que é o Masked Input Eu não sei se aqui na jQuery Tem um site de plugins Eu acho que eles tiraram do ar O site de plugins Deixa eu só ver É Há um tempinho Estava fora Está meio devagar aqui O site deles Mas Deixa eu ver se tem aqui Plugins JQuery Não Eles tiraram o site de plugins Que tinha aqui Agora você precisa procurar Na internet mesmo Tá Então Mas se você colocar no Google Aí O plugin chama-se JQuery Masked Input Escrevi errado Mas o Google aqui Arrumou para mim Tá aí Então Esse plugin aqui Ele Ele faz isso daí Então Aqui está explicando direitinho Basicamente o que a gente fez lá Colocou o arquivo da jQuery E aí coloca o arquivo Do Masked Input E aí a gente determina Que o campo vai ter É Vai ter Essa máscara Então o campo de data Tem aqui a A máscara de data De telefone E assim vai indo Certo? Então também Utilizando jQuery Só que através de um plugin Tanto para jQuery Quanto para o plugin Respondendo a pergunta da Andrea O que você tem que instalar Na sua máquina Não é nada A única coisa que você tem que fazer É o seguinte Você tem que fazer o download Da jQuery Tá? Então você vem aqui E faz o download dela É A gente vai fazer isso já também Dentro do nosso aplicativo Ali Mas você faz o download Da jQuery E salva O arquivo JQuery Então JQuery 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 Aí lá na sua página A única coisa que você tem que fazer Dentro do seu HTML É dentro da tag head Você colocar uma chamada Para aquele arquivo Tá? E aqui você coloca o caminho Se tiver em outra pasta Você vem aqui e coloca O caminho completo Tá? É só isso E aí você já tem É A jQuery Instalado aí Funcionando Não precisa instalar Nada nem no servidor Nem no seu computador Aí É somente um arquivo Estático mesmo Tá? Porque Quem interpreta esse arquivo É o navegador Tá? Quem tem inteligência Para executar esse código Da jQuery É o browser Certo? No seu computador mesmo Ele nem vai entender A jQuery Nem o Python Só o navegador do usuário Que vai entender Por isso que eu indico também O uso do Firebug Tá? Quem puder instalar Instala E quem usa o Chrome Não precisa se preocupar com isso Porque no Chrome já tem Né? Então no Firefox é legal instalar Mas no Chrome Você já tem Por padrão Deixa eu mostrar aqui também Que uma ferramenta de debug Que funciona bem parecido Com o Firebug Tá? Deixa eu abrir o mesmo Mesmo arquivo aqui Ó Então se eu clicar com o botão direito E vir aqui Inspecionar elemento O Chrome já tem Essa barra de De debug aqui embaixo Então é a mesma coisa Você pode vir aqui Ó Pegar o elemento Para verificar O nome A classe que ele tem Se tem algum estilo Aplicado a ele Aqui do lado Ele mostra os estilos Que estão aplicados A esse elemento E tem um console Onde você pode chamar aí As funções Ó Função CRLO que a gente criou Posso chamar aqui Direto pelo console Para eu testar E verificar O que está acontecendo No meu Javascript Ou no Chrome Ou no Firefox Com o Firebug Lembrando que O Firebug é bem melhor Tá? O Firebug tem muito mais opções Aqui Para fazer o debug de CSS E de Javascript Tá? É então A extensão Web Developer Eu acho que eu tenho aqui Deixa eu ver Barra de ferramentas Ah não Eu acho que eu desinstalei A Web Developer é bem útil também Para isso Só que ela não tem console Aí você precisa do console Do Firebug Mais a extensão Web Developer Aí fica Fica completo aí Para Para depurar Tanto CSS Quanto Quanto Javascript Então isso aqui Era mais uma introdução Tá? Para falar sobre como funciona E qual é o nosso objetivo Qual o próximo passo agora? A gente usar Python Para fazer isso daqui acontecer Tudo que a gente fez aqui Foi escrito na mão Tá? Então a gente veio aqui Escreveu todo esse Se a gente tivesse uma outra página Além dessa página bonita Aqui nossa Se a gente tivesse mais uma Teria que vir aqui E criar outro arquivo desse De repente criar outro arquivo de estilo Então tudo isso daqui A gente automatiza Com o uso da linguagem Tá? É Pode ser PHP Pode ser Ruby Java Python É Uma série de linguagens Que também funcionam Para esse fim Ok? Então agora eu vou Vou fechar aqui E a gente vai fazer a mesma coisa Utilizando Python Tá? Obviamente que a gente vai fazer Alguma coisa mais bonita Isso aqui era só para Dar uma ideia para vocês Do que a gente Iria fazer Antes de falar até do Web2Py Eu vou fechar o jQuery aqui Tá? Se precisar depois Eu copio o que eu já Baixei lá E aí depois Numa outra aula aí A gente Dá uma olhada aqui No plugin de máscaras Bom, antes de falar Do Web2Py Vamos falar De Desenvolvimento Web Como funciona esse negócio Tá? Então A gente já viu Que Nosso objetivo É entregar HTML Para o cliente Tá? Agora Para que isso funcione De forma dinâmica A gente precisa De uma estrutura Precisa ter Precisa ter Precisa ter uma infraestrutura Envolvida Tanto para que Exista uma ponte Entre o nosso código O código Python E o HTML final Que vai ser entregado Para o browser Quanto também Por questões de segurança De performance E todo esse tipo de coisa Então Para isso Que a gente tem aí A figura Do Web Server Tá? Então o Web Server Basicamente Ele vai servir O código HTML Nosso Vai servir A nossa aplicação Web E junto Com isso Ele vai fazer A ponte Entre vários componentes Da nossa infraestrutura Tá? Deixa eu só fazer Aqui ó Vou mostrar